E aí, pessoal, o Samaritano aqui trazendo mais um vídeo adeus pra vocês e eu estou com esta conta aqui pra dar uma avaliada aí, né, do El Capitão 69, que ele tá VIP 8, cara, isso aqui é uma maravilha. Porém, ele me falou que ele comprou esta conta, tá? O problema não é que ele comprou a conta, mas é que ele comprou a conta que foi mal organizada. Tivemos aí uns investimentos totalmente errados e eu vou mostrar o porquê, né, disso aqui tá muito estranho. Mas enfim, gente, o ponto todo é, VIP 8 você pensa, cara, pô, VIP 8, cara, gastou bastante dinheiro aí pra botar VIP 8, cara. Você, olha, sem mentira nenhuma. Eu não sei se ele comprou de americano, né, mas pra brasileiro vai mais de 5 mil reais aí já, mais de 5 mil, mais de 6 mil reais aí. Então, cara, olha quanto foi o dinheiro. Aí você olha a conta aqui, ué, mas por que? Parece que tá boa, parece que não tá muito problemática. Só que aí que tá, cara. Olha só, quando você começa a olhar aqui, a propósito, eu deixei a conta exatamente como ela tava antes, eu não mexi em nada. Olha os artefáceos do cara. Você começa a olhar assim e perguntar, ué, mas cadê? Temos aqui uma AMB, ok, uma bola mágica, beleza. E cadê o resto? Tem uma coroa ali, um DB pingado aqui, né, os Punisher lá no começo. Mas, cara, cadê? No que que você gastou esse dinheiro? Não foi com artefato. Não foi pra se dar bem com artefato. Não foi pra se dar bem com trans. Na verdade, o problema, que é uma das coisas que eu tô enxergando aqui, provavelmente ele gastou todo esse dinheiro comprando cores. E aí, rapaziada, o que que me deixa triste é que se ele gastou esse dinheiro pra comprar core, ele deve ter conseguido bastante esferas da transcendência. E ele gastou essas esferas da transcendência pra comprar trans. Pra fazer o que? Pegar, no final das contas, ele pegar cristais da transcendência, ao invés de pegar isso aqui, ó, fragmentos. E aí, rapaziada, e aí não tem o que fazer, cara. Aí o que não tem o que fazer? Aqui, beleza, colocou aqui, né, selecionou aqui os coisas. Lembrando que não adianta você selecionar, você tem que comprar o pack, tá? Não adianta, só selecionar. E aí, curiosidade, o que que acontece? Qual é que é o problema? Você vai ter aquilo que eu disse, um monte de herói trans que não serve pra bosta nenhuma, porque eles estão fracos. Eles vão ficar fracos. Não adianta você vir querer reclamar, dizendo que, ah, é porque um herói trans vai ajudar, não sei o que. Mano, experimenta colocar qualquer herói trans sem estar V4, em qualquer modo de jogo. E aí, experimenta colocar ali, por exemplo, uma Eloise V4. A Eloise V4 vai ser melhor, ela vai desempenhar um papel melhor, porque um herói V4, ele consegue, não só ter mais ataque, mais HP, as habilidades dele vão melhorar. Como você vai poder colocar inquilinos pra ele, e aí o herói vai ficar muito mais forte também, tá? Lembrando que, o herói estando V4, você vai conseguir liberar também, né, outras coisas ali, como, por exemplo, a árvore dele. Claro que daí, né, você vai ter que fazer outras coisas lá também, né, lá na campanha do vazio. Mas, mano, como assim, cara? Nossa, e ainda mais agora, né, porque a gente tem essa coisa da árvore aí. Basicamente, tipo, as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas, né? Porque aqui, na árvore, pra você melhorar isso aqui, você vai precisar gastar aquela, uma essência, né? Que é um, uma, é, é uma coisinha nova, né? É um tipo de moeda diferente, tá? Que você vai ter que usar pra evoluir a árvore, junto com os Stellar Shards, né? Com os Fragments Estelares. Vai ter que usar os dois pra melhorar. Então, tipo, mano, isso aqui, assim, já era super importante. Agora tá muito mais, tá muito mais, tá? Então, cara, tá ruim, simplesmente tá ruim, tá? Foi errado, foi errado, simplesmente foi errado. E você só tem um DB, tá? Essa conta aqui, assim, eu não vou dizer que a conta é horrível, tá? Isso não, a conta não é horrível. Tem muita gente aí que diria que a conta estaria horrível. Mas eu não vou dizer que ela tá ruim, que ela tá horrível, quer dizer, ela tá ruim, tá? Mas, mano, você tem que, nossa, arrumar muita coisa aqui. Provavelmente, esta Vessa estava aqui, né? Porque ele devia ter pego a Vessa antes, né? O antigo dono da conta. Fez a Vessa, viu que não tava tão bom e aí depois substituiu por um dessas duas aqui, né? Tanto a Chia quanto a Halora. E aí, depois, né? Eu acredito que essa Vessa veio muito depois, porque ela ainda tá só 341. E tem uma Heloise E4 aqui só. Então, né? Não acho que ele tenha feito... A ideia dele era fazer um Heloise Meta e depois substituiu. Até porque, né? Temos só essa Ignis aqui. Temos essa Pene aqui também que tá sobrando. Mano, tem umas coisas aqui que tão muito estranhas. Eu, particularmente, o que eu faria com essa conta aqui? Como todas as Terras do Celo já estão prontas. Temos a Masmorra também já completa. A Torre do Esquecimento também já tá feita, né? Então, tem bastante coisa aí já que tá... As partes mais básicas ali do jogo já estão completas. O que eu começaria a fazer? Dá teu jeito pra arrumar uma cópia C pra mais aqui, tá? Dá teu jeito de arrumar uma cópia... Assim, não precisa ser A, B, tá? Tipo, vai ser bom se você conseguir. Mas tenta arrumar uma cópia melhor. Dá chia, tá? Depois disso, você começa aí tentar, quem sabe... Vai caçar aqui também, né? Tentar terminar isso aqui. Dá teu jeito aí também pra dar uma melhorada na tua terra... Na tua ilha celestial, né? Lá com os teus heróis. Porque aqui você só tem dois inquilinos, tá? Não tá ruim, tá? Não tá ruim, realmente. Tá interessante. Aqui tem dois. Mas você podia ter mais atributos nessa chia. Porque você tá com uns ataques bem fraquinhos aqui. Comparado a uma chia do que pode ela fazer, tá com menos de um milhão. Você tem que bater aí... Tenta bater no máximo aí, no mais rápido possível, né? No máximo de tempo possível. No mínimo de tempo possível, na verdade. Um milhão e meio. Pra você conseguir fazer tudo de forma mais tranquila, tá? Fazer as coisas lá do... Tanto no Vortex, do vazio, né? Aqui no Vortex. Eu acredito que você não tá conseguindo valores tão altos aqui, né? Deixa eu ver aqui, cadê sua classificação? É, não tá conseguindo valores tão altos, justamente por isso, né? Você não tá tão forte assim. Portal dos Reinos também não tá conseguindo tanta coisa. Pra você conseguir, cara, pegar o máximo de fragmentos estelares possíveis. E aí depois que você conseguir, né? Deixar seus heróis fortes. Mano, você vai conseguir fazer heróis trans mais rápido, tá? Não precisa querer atravancar tudo agora, logo de cara. Espera que aos poucos você vai conseguir, mano. Aí tem aqui, né? Na Árvore da Galáxia que eu não vou nem... É, não sei muito bem o que dizer aqui. Assim, acertou, beleza, né? Evoluiu esse aqui, maravilha. Mas tenta conseguir fazer, né? Pegar aí os corretos, né? Você vai colocar pra despertar, deixa sempre o ovo sombrio separado. Ovo sombrio... Não, o ovo cósmico. Não, o ovo sombrio, isso aí mesmo. Deixa o ovo sombrio separado pra poder pegar esses aqui. Muito bem, eu tô vendo que você tá fazendo isso. O ovo tá aqui ainda pra ser posto. Muito bem, isso aí mesmo. De resto, cara, eu acho que tá tudo interessante até, tipo... Dizer que interessante, né? É uma forma de dizer pra não dizer que ele não, né? Que ele tá certo, mas podia tá melhor, tá? Realmente, podia tá muito melhor. Aqui, né? Ok, beleza. Evoluiu tudo do guarda, maravilha. Assassino, evoluiu tudo. Já botou até do lado esquerdo, maravilha também. Porém, você começou a evoluir esse lado aqui. Eu acredito que não seria o ideal ainda, tá? Não precisa evoluir isso aqui. Por enquanto, pelo menos. Tentar terminar aqui, por exemplo, algumas coisinhas do guarda, né? Você colocou no guerreiro. Beleza. Você tá evoluindo aqui, né? O antimago também. Eu acredito que, na verdade, aquele inimigo lá... Tenta evoluir aqui também antissacerdote. Não, acho que é... Agora não lembro se é mago... Provavelmente, se você tá evoluindo mago é porque você já sabe que os bichinhos lá da terra do selo são magos, né? Eu tô falando pra ele evoluir aqui, o guarda, porque ele precisa de uma terra do selo 25. Que a fortíssima candidata é a do abismo, né? Sei que a terra do selo da fortaleza, ele até tem a chia ali, beleza? Ok, mas assim... Essa aqui é muito mais fácil de fazer, convenhamos, né? Então, faça essa terra do selo aqui. Todo mundo tem que ter a terra do selo 25 pronta, beleza? Terminou a sua ralora? Dá um jeito de conseguir essa terra do selo 25. Faça alguns suportes aí, né? Claro que suportes ali seriam o quê? Tipo, tem que ter umas duas... Faz ela, né? A Ignis até E5, né? Se conseguir botar V4 nela, maravilha, é excelente. Fazer um wall deck também ajuda pra botar de inquilino. Colocar aí também, sei lá, mais um herói aí. Talvez o Morax. Ou quem sabe colocar o Deleison, né? São dois heróis que... Opa! São dois heróis que você pode colocar como inquilino. E eu recomendaria muito, tá? Você melhora muito os atributos da sua ralora quando você for jogar lá. Apesar de que eu não acredito que seja tão essencial assim, tá? Não acho que é tão essencial assim. Claro que vai ajudar, tá? Vai ajudar muito, né? Você ter aqui tanto... Claro que se você tiver a Flora, acho que é Flora o nome dela. Se você tiver ali a Flora, você não vai precisar do Morax, né? Então, realmente, vale até, quem sabe, você fazer a Flora pra... Porque ela também é inquilina da... Ao mesmo tempo que ela é inquilina da Halora, né? Que vocês podem ver ali em cima, ela também é inquilina da Chia. Então você não precisa construir dois heróis, né? Constrói um e o outro, né? Você já vai poder usar no outro herói também. Claro que daí a Jarva você vai ficar devendo, né? Talvez fazer um Delation só 10 estrelas. Não precisa fazer mais que isso. Só fazer 10 estrelas, só pra aumentar um pouquinho ali o HP, um pouco do ataque e tudo mais. E só isso, cara. Não precisa fazer muito mais. Aqui eu tô vendo, né? Que você... Tipo... Mano... Aquela coisa, né? Tá evoluindo aqui, né? O V4 da Halora. Beleza. Aí depois, acho que vale a pena você pegar e quem sabe tirar. Tudo bem que... Colocar, né? Os V4 aqui e tudo mais nos outros heróis pra deixar a sua Chia mais forte. Vale bastante a pena. Porém, eu acredito que o seu time inteiro tá ruimzinho, né? Tipo... Em questão de... De equipamento... Não de equipamento. Equipamento deve ser fato também. Mas ele tá ruim em Stellar Shards, né? Aí você acabou jogando tudo aqui, né? Ok. Mas... O seu Drake, o seu Rogan, né? Acabaram que ficaram um pouco pra trás. Eu acredito que a sua Chia deve tá com um speed até bem mais alto que eles. É, pois é. Então você acaba talvez tendo aí alguns problemas. Justamente porque... Eles não atacam antes, né? O seu time focado pra Chia, ele não tá bom, tá? Porque você não tem ali os artefatos bons pra isso. Você não tem... Tipo, os heróis não estão totalmente bons pra isso. Então você vai remar bastante até conseguir fazer com que esse time haja corretamente. Que esse time funcione direito como tem que funcionar, tá? Então, realmente, vai ser bem intenso. Vai ser bem intenso. Seus progressos aí vão demorar um pouco. Mas eu acredito que você vai conseguir, cara. Eu acho que dá pra ajeitar isso aqui. Tá feinho? Tá. Mas dá pra ajeitar. Dá pra ajeitar. É... É aquela coisa, né? Acho que primeiro começar a dar um jeito de arrumar esses artefatos aí, né? Organiza esses artefatos do jeito certo. Pelo amor de Deus. Tá muito estranho. E... Começa a focar aí, quem sabe, em tentar arrumar os artefatos também corretos. Pra fazer, né? Já que você tá fazendo a chia, né? Vai fazer o meta da chia. Então, né? Organize isso aí pra fazer um negócio direitinho, beleza? Bom, acho que era isso, então. É... Não tem muito mais o que falar dessa conta. Acho que eu acredito que já falei tudo o que tinha que falar, né? Não tem muito o que falar dos monstros também. Fez o certo. Tá fazendo o leão. Apesar de que... Não precisava tá fazendo o leão. Mas tudo bem. Vai fazendo. Não tem problema nenhum. É... Eu acredito que o resto tá tudo de boa. Já falei tudo. Beleza. Bom, acho que era isso, então. Forte abraço pra todos vocês e até a próxima. Fui!